Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, informação de jornalista a respeito do Bahia com essa perspectiva da janela de transferências que fecha agora dia 7 de março. Além disso, eu vou trazer também informações sobre Copa do Nordeste. Pra completar, tem dados de Cicinho, tem dados também de Tassiano e súmula da partida liberada. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa tarde pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje em mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, aquela dica pra você aproveitar cupom na Centauri, cupom exclusivo, gente, Nike20, pra você garantir mais 20% de desconto em produtos da Nike já em promoção no site da Centauri. Tá aqui vários produtos pra você poder adquirir. Tem chuteira já com 49%, tênis com 45%, tá aqui inclusive uma boa oportunidade. Tem também camisa, tem mochila, tem boneta, é muita coisa legal. Então clica aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo, você vai ser direcionado pra essa página. Use o cupom Nike20, ainda aumenta mais ainda. Os descontos, mas vamos aqui pro assunto de hoje e a gente começa trazendo números deles, gente. O Bahia acabou postando no dia de hoje, inclusive curiosamente trouxemos um vídeo mais cedo destacando esse jogador. E tá aqui, o homem não é só polivalente, como vai somando marcas positivas pelo esquadrão. Com a assistência que decretou o triunfo em Juazeiro, tá sendo, chegou a 25 participações em gols vestindo o manto tricolor. Tá aqui, gente, em 25 participações em gols em 70 jogos, 13 gols e 12 assistências. Claro, soma com a primeira passagem dele do Bahia e vem também com essa segunda passagem. Pra mim é um jogador estrutural, essencial, jogador que além de polivalente entrega qualidade nas funções que exerce. É aquele jogador moderno, né? E pra completar, e eu trouxe no vídeo de mais cedo, quem não assistiu vale a pena conferir, ele custou apenas um milhão e meio com gatilhos para chegar a um milhão e setecentos junto ao Grêmio. Se tem realmente uma compra que tem valido aí cada centavo, foi a compra de Tassiano. Parabéns a Tassiano, parabéns a Bahia pela prospecção. E que bom que o Grêmio nos vendeu, um jogador que realmente tem sido muito útil. E eu acredito, inclusive, tem apenas 28 anos, a tendência seja só evoluir. Outro jogador que tem apresentado evolução e chama atenção realmente, coisas do futebol, surpreendente. Eu confesso que eu fico feliz, inclusive, com isso. É ele, gente, Cicinho. E nosso parceiro Hugo Santana trouxe aqui esses dados. Cicinho no jogo de ontem, quatro desarmes, então foi líder do Bahia em desarmes, lá perante a equipe do Juazeirense. Três interceptações, líder do Bahia. Três viradas de jogo, duas certas, líder do Bahia. Quatro rebatidas, quarto do Bahia. Três faltas sofridas, líder do Bahia. Jogador que mais teve a posse de bola. Vocês acham que o Bahia ainda precisa de o lateral esquerdo nessa primeira parte da temporada? Ou dá para esperar por Iago com ele e Juba? Tá aí, boa pergunta, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tá aqui, inclusive, mapa de movimentação. Disse sim, eu traria, sim, mais um lateral esquerdo, mas não faria loucura. Falo numa boa, Iago Borduch, inclusive, a gente trouxe informação no nosso baracaste, nosso podcast que a gente fez com o Renatinho Edvivo, e ele revelou que o Bahia estava tentando antecipar a vinda de Iago Borduch. Se está tentando antecipar a vinda, evidentemente, o Bahia enxerga que há uma carência, mas uma coisa é antecipar a vinda de jogador que já tem pré-contrato com o Bahia assinado, e o Borduch já tem pré-contrato assinado, o Bahia, inclusive, oficializou isso. Outra coisa é ir em busca de um outro atleta. Claro, a gente perdeu algumas peças, na verdade, três peças no lado esquerdo, para mim, falha de planejamento do Bahia, saiu o Rony Chaves, saiu o Matheus Bahia e saiu o Camilo Cândido, e até então a gente está nessa situação, porque não houve reposição, inclusive em quantidade, para além da qualidade. Iago Borduch me parece um bom jogador, a gente mantém a cautela, só que a Série A começa já em abril para maio, então a gente precisa ter alguém, porque senão vão ser dois meses jogando, com o lateral esquerdo, que provavelmente não vai entregar a segurança que a gente precisa para a Série A. Fica aí essa alerta para o Bahia, é bom prestar atenção no mercado da bola, porque é uma posição estratégica e a gente não pode assumir certos riscos nessa temporada. Outra informação que eu trago, pessoal, é a respeito de súmula da partida. A súmula de ontem teve muita confusão, as cenas foram lamentáveis, vamos trazer, a súmula foi revelada, vamos ver o que a arbitragem registrou na súmula da partida. Está aqui, gente, ocorrências, policiamento presente, ambulância presente, ambas as equipes apresentaram médico em seus efetivos bancos de reservas. E aqui ele fala sobre os acréscimos, foram acréscimos, foram acréscimos cinco minutos no primeiro tempo e seis no segundo tempo, devido aos atendimentos médicos, parada para detração e substituições. E aqui o que interessa a gente? Observações eventuais. De forma que após o final da partida, um suposto dirigente do Juazeirense, que estava vestido com a camisa da equipe, identificada pelo policiamento por nome de Celso Leal, invadiu o campo de jogo, indo na direção do quarteto de arbitragem, hostilizando e tentando a todo momento romper a barreira policial para agredir os árbitros, sendo contido pelo policiamento, onde o mesmo insultou e tentou também agredir a guarnição do sargento Panta. Informo também que após o final da partida, houve uma invasão generalizada ao campo de jogo por parte da torcida do Juazeirense, onde o policiamento precisou fazer uso de instrumento de menor potencial ofensivo. Após a utilização desses instrumentos, os referidos invasores foram dispersos, voltando à normalidade. Tá aí, gente, uma súmula que, para mim, carece de maiores informações. Na verdade, a delegação do Bahia foi agredida, e segurança faz parte da delegação do clube. O Bahia está ali em campo, através de suas seguranças, inclusive devidamente uniformizados. E, para completar, o próprio Bahia correu risco. Então, é um estádio que, infelizmente, não propiciou a segurança devida. Poderia ter acontecido algo mais grave, algo mais trágico. Então, fica esse registro. Pelo menos, é a consta em súmula. Agora é saber se, com essa súmula, a equipe do Juazeirense pode perder o mando de campo. Qual é a relevância disso? Gente, a relevância é que, se o Juazeirense ficar em quarto lugar, como está aí o Bahia em primeiro, na semifinal vai ser Bahia e Juazeirense, Juazeirense e Bahia. Então, nesse contexto, vai depender da Federação Bahia de Futebol, vai depender da avaliação da comissão de ética, inclusive da Federação Bahia de Futebol, para fazer a devida apuração e saber se é caso de apreciar a eventual suspensão ou não do mando de campo. Eu entendo que é temerário. Se for semifinal, vai ser decisão. Então, precisa reforçar e muito a segurança. Inclusive, é bom que se diga, os próprios jogadores do Bahia sofreram ali assédios por parte do torcedor. Claro, é um aspecto bacana. São ídolos, mas, por outro lado, passou do limite, não teve controle, não pode ingressar em campo. Houve invasão de campo, sim. Então, isso precisa estar muito claro para evitar problemas maiores no futuro. Mas, tá aí, gente. Súmula, pelo menos, consignou toda essa situação, mas, para mim, careceu aí de maiores detalhes, inclusive, deixando claro que o Bahia realmente correu risco e funcionários do Bahia, seguranças do Bahia, foram agredidos pela torcida lá do campo, lá do mando de campo da equipe do Juazeirense. Outra informação que eu trago agora é a respeito de Copro Nordeste. Nosso parceiro Leiro do Info Bahia trouxe esse detalhe importante para a gente ver a dimensão da partida. E tá aqui, gente. Iverson Fernandes postou, o CRB terá entre os relacionados de hoje para o jogo contra o Coruripe 11 jogadores que são da base do clube. Esse planejamento adotado pelo Galo permite minutagem aos garotos e descansar o time principal. E é justamente sobre isso que a gente tá aqui. Interessante observar essa movimentação do CRB. A equipe regatiana vai poupar jogadores contra o Coruripe pelo Alagoano com o objetivo de enfrentar o Bahia com força máxima nesta quarta às 21h30 no estádio Repelé, pela Copa do Nordeste. Tá aí, gente. Importante a gente ter a dimensão da importância dessa partida. Inclusive, eu vou trazer para vocês a tabela. Então, é bom que a gente fique atento e que o Bahia fique atento. O CRB, no momento, lidera o Grupo A. Tá aqui com sete pontos em três jogos. Até o momento, venceu duas partidas, empatou uma. Só tomou um gol e fez quatro gols. Enquanto que o Bahia tá com seis pontos em segundo lugar. Se o Bahia empatar, o Bahia já ultrapassa a equipe do Fortaleza. Igual em pontos, sete com sete. Mas vai ter um saldo de gol melhor. Vai ter três de saldo contra dois do Fortaleza. Então, empate, já coloca o Bahia na liderança. Se caso o Bahia vença, o Bahia chega aos nove pontos. É uma partida muito importante. Claro, a gente vai ter jornada esportiva aqui em parceria com o Canal do Pulco. Depois, pós-jogo. E a gente acompanha de perto que não vai ser fácil. Agora, pode ser bom também que se o CRB sair para o jogo, pode, quem sabe, deixar espaço para o Bahia. Partida interessante aí. Disputa de liderança nos grupos. Outra informação que eu trago agora, gente, para finalizar, para completar. A informação trazida pelo nosso parceiro lá no perfil dele, Jonas Thelman, respondendo a um torcedor do Bahia. Ele fez uma postagem e chegou um torcedor do Bahia e trouxe a seguinte postagem. Fala, garoto, alguma novidade sobre contratações? Parabéns pelo trabalho. E aqui, gente, ele respondeu essa seguinte mensagem. Deixa eu ampliar aqui para vocês. E está aí a resposta dele. Fala, Di, ainda nada, irmão. A tendência é que não venha ninguém até o final da janela. Está aí, gente, trazendo esse indicativo. Se ele coloca tendência, não é afirmando, é trazendo essa tendência. E, realmente, em sendo verdade, preocupa. Mas a gente tem algumas questões para falar sobre isso. Primeiro que o Bahia, e eu insisto aqui, eu reforço, o Bahia procura um zagueiro pelo lado direito. O próprio Renatinho Guediville trouxe essa informação lá no Baracast, no podcast. Não é segredo, o Bahia realmente está muito focado em busca desse zagueiro pelo lado direito. A janela fecha no dia 7 de março. Agora, outra informação que a gente obtém, e não é segredo para ninguém, é que o Bahia não vai fazer loucura. Só vai trazer o jogador que, efetivamente, eleve o nível técnico e justifique a movimentação do mercado. Tem sido esse o princípio do Bahia. O Bahia tem buscado trazer jogadores que venham para vestir a camisa, para ser titular. E, de repente, é esse zagueiro direito que deve ser titular com o Vitor Cuesta. Então, que a gente tosse, mas, claro, está aí essa tendência trazida aí para o Jonas Thelma. E o que eu digo para vocês, e repito aqui, é que o Bahia, como se fala, está observando muito o mercado, está fazendo, sim, as suas pesquisas, está acompanhando de perto a situação do mercado. E o foco principal, no momento, é trazer um zagueiro direito ainda nesta janela. Se não vier, é porque, de fato, não foi viável, não foi observado, não foi colocado na balança como algo que valia a pena nesta janela de transferências. E aí, só a segunda janela a partir de julho, que, para mim, é arriscadíssimo. O Bahia precisa trazer o zagueiro pelo lado direito. A gente acredita nisso. E agora, a contagem é regressiva para o Bahia se movimentar no mercado até 7 de março. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com geral. Ajuda a gente a chegar a 60 mil e aproveita correndo aí a promoção da Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri